Olá, hoje temos nova receita de Chá de Folhas de Amora Se você gostar dessa receita, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar Chá de Folhas de Amora para TPM durante a menopausa Chá de Folhas de Amora Você já tomou o Chá de Folhas de Amora? É uma delícia, e exatamente por isso ele está sendo cada vez mais consumido pelas pessoas que gostam de cuidar da saúde. As propriedades medicinais contidas nele vão desde o alívio do desconforto vindo da menopausa, até o combate forte ao colesterol alto. Esse chá chama a atenção também por ter vários benefícios principalmente para a saúde da mulher. Descubra os benefícios desta infusão. O Chá de Folhas de Amora é indicado para ser usado como auxiliar nos tratamentos contra Dores de cabeça frequentes Insônia Alterações de líbido Depressão E enfermidades nos rins e no fígado Na saúde da mulher o Chá de Folhas de Amora se mostra muito benéfico em várias fases da vida. Ele alivia as dores das cólicas menstruais e o desconforto da TPM, que é um dos aliados de peso durante a menopausa. O ressecamento vaginal e os calores intensos, que atingem muitas mulheres, não apenas durante a menopausa, são amenizados com o consumo do chá, que combate também a hipertensão e a glicose, em excesso no sangue. Quem sofre com dores musculares frequentes, bem como quem sofre com problemas de memória, devem consumir esta infusão. No emagrecimento o Chá de Folha de Amora também é parceiro, ele combate a diabetes e o colesterol alto, além de ser um ótimo regulador intestinal. Por conter muitos antioxidantes, o chá evita o envelhecimento das células do corpo, e melhora a aparência da pele e do cabelo. Receita do Chá de Folhas de Amora O chá é um dos meios mais eficazes de absorver as propriedades, benéficas à saúde contidas nas folhas e nos frutos, e o Chá de Folhas de Amora não fica atrás. Suas propriedades medicinais, são potencializadas na infusão. Para fazê-lo é muito fácil, basta acompanhar os seguintes passos. Em uma panela de ferro, coloque um litro de água. E desligue o fogo assim que começar a ferver. Coloque a água, em um recipiente e acrescente uma colher de sopa, de folhas de amoreiras secas. Quando estiver morno coibiba sem adoçar. O chá pode ser guardado na geladeira ou em uma garrafa térmica, por não mais que 24 horas. Não são conhecidas contra indicações, do chá de folha de amora, mas o consumo é de 3 xícaras por dia. Tchau até o próximo vídeo.